rapaziada vídeo novo se iniciando hoje pescaria de nadadeira e vento mas a água parece que tá bem limpa então bora mergulhar e ver se achamos peixinhos acompanha aí rapaziada bora conhecer o fundo do mar junto comigo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mas o conteúdo diferente Às vezes vai bem né E mergulhar é massa demais Todo mundo tinha que experimentar Apesar que é um esporte Extremamente perigoso também Valeu rapaziada, tamo junto E até a próxima Falou